Olá pessoal do canal Riacho Doce, hoje vou trazer uma receitinha aqui mousse de banana nunca fiz né, nunca comi também, mas vamos ver né, então daí eu vou estar fazendo a receitinha vou mostrar para vocês o que eu vou pôr né, só que nessa receita já vai é, como é que fala? clara e neve né, clara e neve, daí coloca açúcar, clara e neve, só que dessa parte eu não vou colocar, canela também não porque eu não gosto de canela, nem da minha canela eu gosto, então vou mostrar aqui para vocês tá bom, vamos lá então então pessoal vou estar mostrando aqui aqui tem duas caixinhas de creme de leite, aqui tem um leite condensado e a inteligente contra o leite desnatado, agora que eu vi, uma gelatina sem sabor e aqui 40ml de aves, acho que é 40ml e aqui eu tenho 6 bananas, então bora lá fazer essa receita né, vamos ver se vai ficar bom pessoal, aqui eu vou colocar as duas caixinhas de creme de leite e vou colocar o leite condensado, vou colocar essa colher aqui ó, só vou deixar o leite condensado mesmo aí eu vou colocar 6 bananas, esse banana que eu vou usar é daqui mesmo viu, da roça aqui embaixo essa é uma banana gostosa, docinha, muito boa agora a gelatina eu vou desmanchar ela ali e vou aquecer ela por 30 segundos no micro-ondas aí a banana são 6 bananas né olha que banana bonita docinha viu eu ia fazer ontem as bananas eram bem maiores estavam mais pintadinhas, mas não deu certo teve gente limpia em casa ontem aí eu vou estar fazendo com 6 bananas então eu vou parar aqui um pouquinho e já volto aqui é água, temperatura, ambiente viu aí eu vou colocar aqui na xixinha mexer a gente vai ver achei que tinha parado aí não parei ai tá mais né agora eu vou descascar a banana e vou apanhar ela para aquecer um pouquinho lá tá bom daqui a pouco eu volto com vocês ela pode não estar tão gostosa que dá vontade de comer tudo então eu vou estar despejando aqui tá e vou bater aí depois eu voltei porque ninguém merece ficar escutando barulho de picador né então a gelatina aqui eu ouvi falar que é 30 segundos mas 30 segundos ela ferve viu tem que ser o máximo de 10 ou 20 eu acho que ela não estragou né não sei se eu coloco outra ou essa mesmo já coloco aí pronto pessoal eu troquei de gelatina porque aquela me ferveu né aí eu coloquei 15 segundos então vou estar colocando junto aqui agora acho que bate né eu usei isso aqui faz tanto tempo que eu não estou nem lembrada hoje minha benção tá quieta ali já gritada mas eu já não vou pegar ela não aí eu vou terminar de bater aqui e já não volto é vamos esperar que dê certo né aí eu já coloquei a gelatina aqui tá tudo aqui ó tá terminando tá já no final do vídeo aqui ó a benção liga liga aí parou o vídeo ô meu Deus do céu então eu só não coloquei a clara em neve né eu vou colocar a canela também né mas vamos esperar que dê certo né vou pôr aqui espero que cabe aqui nessa os mosquitos que eu vou mosquitaiada perturba viu ai meu Deus do céu tô muito desastrada deixa eu experimentar aqui pra ver se ficou bom de açúcar tá bom leite condensado é desmantado olhei tanto pra ele que eu já peguei errado ai tá gostoso viu a banana é gostinha também e aí olha que belezinha humm isso vai ficar bom hein eu vou colocar lá né pra gelar dele depois eu vou mostrar pra vocês que deu certo tá bom mousse de banana e aí tá bom lá pessoal voltando aqui hein com vocês finalizando meu mousse de banana tá aí eu vou pegar ali e vou mostrar pra vocês tá bom então tá aqui meu mousse de maracujá que maracujá ô meu Deus de banana ele ficou um pouquinho roxo acho que é por causa da banana né e eu não coloquei a clara né então daí a minha amiga flambou uma banana aqui vou mostrar na frigideira mesmo pra vocês ó que eu ainda não coloquei né aí ela colocou quatro bananas duas tem um negocinho que eu pego açúcar ali ela colocou duas de açúcar deixa eu pegar ali peraí pra passar pra vocês direitinho então pra queimar o açúcar ela usou isso aqui ó duas dessa aí pegou duas laranjas fez o caldo pegou o caldo aí ele colocou a banana quatro bananas e uma colher e meia de manteiga pra sambar a banana acho que tá dando pra vocês verem aí né não sei se o celular parece tá torto vou dar uma paradinha aqui e dar uma ajeitada mesmo eu acho que vai dar pra vocês verem melhor então aí eu ia terminar ontem mas não deu né não deu uma saída aí hoje também aconteceu que uma abelha mordeu ela eu tive que sair também pra ajudar ela né porque ela tem alergia de abelha daí eu vou tá colocando aqui em cima vou colocar aqui desperta ela tá colocada ontem né pra ficar certinho aqui ó o caldo hoje tá grosso mas é gostoso isso aqui viu muito bom muito bom a praia fazer alguma coisa pra apanhar por cima eu vou ajeitar aqui e já volto tá bom vou botar aqui pra vocês olha gente do céu que coisa deliciosa é uma delícia isso daqui olha que delícia eu acho que vai ficar eu acho que vai ficar bom né essa banana flambada tá cheirando muito 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 cheirosa aí eu vou tá tirando um pedacinho aqui eu preciso ter uma mesa né pra mim gravar por causa que aqui fica meio complicado eu tive que esticar uma perninha aqui no tripé então vamos aqui experimentar 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 já falei errado o nome né maracujá também comprei esse rodinho aqui ó que bonitinho pra pôr na minha pia aqui que o outro estragou aproveitei que eu fui no médico né ai ai que delícia vamos ver aqui como que vai ficar o nosso rousse de banana com essa banana com essa banana flambada em cima ó tá desmanchando viu porque você sabe né gente eu sou meio desastrada olha eu acho que aqui tá bom hein vou até pegar mais um pedacinho isso aqui olha 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 que delícia que delícia vou dar uma paradinha aqui agora então pessoal olha eu acho que eu devia ter passado uma manteiguinha no fundo sei lá mas vamos experimentar aqui ver se tá gostoso mesmo gente do céu nossa que delícia mousse de banana é uma delícia e quer essa banana flambada gente gente isso é bom demais que bom que delícia vou deixar o vídeo por aqui espero que vocês gostem e vou continuar comendo aqui a minha meu mousse de banana né porque eu já falei que era de maracujá mas não é né mousse de banana depois vou inventar mais alguma coisa aí de receita maluquinha pra vocês tá humm os passarinhos tão ali gritando querendo vir aqui ó fica com Deus aí viu até o próximo vídeo beijo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri